E galera mais um vídeo aqui no canal senador pra vocês e manos hoje o GP da Coreia Então vamos começando logo e você não é inscrito nesse canal, então se inscreva quase todos os dias Nós temos vídeos nesse canal, beleza? Então já vamos começar aqui, já dá um like no vídeo, já se inscreve no meu canal, por favor E compartilha esse vídeo pra aquele seu amigo que gosta de corridas E a P2 pra nós, e a P2 pra mim, e a P2 pra mim E a P2 E começa o GP da Coreia Nós vamos atrapassar aqui todo mundo Já saio, já saio muito na frente de todos Já venho aqui na reta Já pare de acelerar Já continuo Ai, tá chegando aqui Então, tem um carro que tá chegando Parece aquela BN, que tecnicamente parou ali na primeira curva Vamos aqui chegando Vamos fazer a curva E fazer essa também E vem aqui Já coloca mais pra fora Faz aqui Já fiz aqui Pra vir pra abrir a segunda volta E vai chover E vai chover no meio da corrida mesmo E vamos começando aqui A segunda volta Já vem chover aqui Já vai chover E faz a curva Já coloca de lado pra fazer a outra E eu venho aqui de novo Já vem aqui Faz a curva Continua Olha só que coisa bonita que eu tô fazendo Vem aqui pro gole pra fazer por dentro Faz aqui por fora de novo Pra continuar aqui por dentro Que corrida, meus amigos Que corrida Vamos fazer a curva Já começa a chover Você é o primeiro a parar Eu venho aqui de novo Passa direto Passa direto Não se vai Ai, ai, ai Meu Deus do céu Arnux Faça a curva Se atrapassa Ele passa direto A gente comigo Agora eu vou Tem que chegar na Nanine Nanine tá na frente Já vem aqui Faça a curva Faça mais uma Vem por dentro Faz por fora aqui Ótimo Eu já vou chegando na Nanine Agora vem Agora vem Olha essa curva Meu Deus do céu Que narrativa chata, hein Que eu tô fazendo Se vocês estão gostando Da minha narrativa, galera É só comentar Se vocês quiserem que eu faça uma melhor Já comentem aqui Não tenham medo É bom vocês fazerem suas críticas Pra eu estiver evoluindo aqui no canal E melhorar os vídeos para vocês Beleza? Então podem criticar aí À vontade Eu venho aqui Faz a curva Já vem Com muita força de vontade Eu venho chegando Já vamos aqui na volta 4 De 10 voltas Ou seja Faltam 6 voltas e meia Por aí Aqui nós temos Essa curva Agora a gente vem Já tá chegando ali Eu sou retardatário mesmo A gente colocou Para os boxes Barrichello é o último Esse aqui só pode ser O Nanini A pessoa que eu já tô chegando Neles Ele vem ali Fazendo zigue-zague É muito doido Ele é o único Que tá muito na minha frente Olha só ali Ele tá na curva também Ele não tá bem Tá com os pilares intermediários No Nanini Acho que ele não Tá com os pilares certos Olha só o que ele faz Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não me assuste Desse jeito mais Ok Mano Que susto Da pega E ele vem chegando E ele vem chegando Só vai sim Só vai sim Só vai sim Não Não Continua aí Você vai ter que frear Enquanto eu estiver na frente Você vai ter que frear Desculpa Desculpa né Desculpa mas não é assim comigo O trapaçou acabou Não é assim comigo Tentou ultrapassar acabou Não é Eu só deixo Eu só deixo você ultrapassar Se eu quiser Senão vai ter Dar briga de ultrapassagem Pra outro Em outro lugar Guys Já abri dele Não vai dar Pra me ultrapassar Não é tão fácil Me ultrapassar assim não Cara O sol já vem chegando Enquanto isso A gente está de boas Aqui na liderança Com a chuva Tá travando bastante Aqui esse jogo Meu Deus do céu Eu acho que Já está começando A parar de chover Já está dando apenas Aquele chuvisquinho né Você vê que O pneu de chuva Já está se desgastando Mais Bem mais Que o normal Meu Deus Meu Deus Aqui Olha só Quem vai ser O terceiro representante Retalatário Chuta aí galera Quem vai ser o último Retalatário da corrida Não vale Pegar Não vale É Você pular Para a última volta da corrida Para ver Não está valendo isso Será que vai ser o Rackney? O Prost? O Schumacher Meu Deus Já parou de chover Já parou de chover Já parou de chover Vai de pneu macio mesmo Olha só Com o Nini A Nini está de pneus médios Eu e ele Vai Me dá briga Me dá briga Olha como ele freia Foi mal aí A Nini Vai ficar uma boa parte Da corrida aí Chica Você foi frear Para cima de mim Não freia Assim comigo Senão você vai levar Um belo De um capo Olha só Que colisão Na verdade Eu nem vi A colisão Não vi Quais foram os carros Que estavam ali Fora da pista Eu só olhei no mapa Eu mesmo Estava olhando para o mapa Para ver ali O Nini Estava ainda Aí eu vi Os dois carros Ali batidos É a última volta da corrida É a última volta da corrida Já coloca aqui por fora Para fazer a próxima curva Por dentro Quase comendo a grama toda ali Já freia Meu Deus Eu dei Dois tatuazinhos no freio Agora eu faço o que? Agora eu faço o que? Já vou correndo Coloca aqui de lado Para fazer a corrida O que é isso? Bugou aqui Ficou meio que preto Sei lá Meu Deus E agora? Olha só aqui Olha só aqui Pelo que parece Vai ser até o final Vai ser até o final do campeonato Assim Vai ser até o final do campeonato Na primeira posição Ah não Vai ser errado Vai ser até o final do campeonato Vai ser até o final do campeonato Assim Meu Deus do céu Olha só Eu Naninha em segundo E Arnux em terceiro Aqui não tem nada Não que vocês já viram Em um dos jogos Que eu mostrei aqui Em uma das corretas Que eu mostrei E tá aí Só vou colocar aqui Para vocês verem melhor Olha só aí Eu continuo na liderança Com muita vantagem Por sinal Faltando apenas Quatro voltas Para o final do campeonato Então galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Dê like favorito Para fortalecer o canal Se inscreve se não for inscrito ainda Ative o sininho Das notificações Para você ser Para você ser notificado É E compartilhe esse jogo E compartilhe esse vídeo Para aquele seu amigo Que gosta de corridas Mano Então Eu vou ficando por aqui Cena 12 falando E Fui Tchau